Fagner aqui recebe, sozinho ninguém se aproxima. E olha o Mina tá aqui na ponta direita, recebe o 10 do Timão. Pra cima do Lucas Pires, pedala, Fagner vai no fundo, o bola pra ele. Fagner domina, avança, cruzamento pra trás do Queiras, bateu! GOOOOOOOL! Juliano pro Corinthians! Timão com uma jogada de liga de fundo do Corinthians, assim como no primeiro gol. No primeiro, o do lado esquerdo, no segundo, do lado direito. Mas uma coincidência, nos gols dos, a participação do Carlos, o número 10 do Timão. O William trocou de lado, veio pro lado direito, recebeu, encarou o lateral adversário do Lucas Pires. No por dentro ou por fora, o William não driblou, soltou no fundo pro Fagner. O lateral do Timão entrou na grande área, com todo espaço, foi pro fundo, levanta a cabeça, cruzou pra trás. Ali estava sozinho do Queiroz, ele até bate pro gol, só que no meio do caminho, a bola toca no corpo de Juliano. E entra no canto do goleiro João Paulo. O Corinthians domina o clássico na Nelk e Micarena. Só tá Timão por aqui, e a torcida aumenta o volume, o Saí. 28 minutos do primeiro tempo, 28, etapa inicial, e o placar na CBN. E o placar na CBN.